Todo o dinheiro para as clínicas de hemodiálise vem do governo federal. 100% dessa verba vem via SUS. 98% desses pacientes são pacientes do SUS. O que é que tem acontecido? A prefeitura, através da SMS, ela só tem que auditar e repassar o dinheiro, vereador Jorge. Mas esse dinheiro não tem sido repassado desde novembro. Isso está gerando um problema seríssimo nas clínicas e entre os pacientes. Das clínicas que tem no interior, que são 36, 11 em Fortaleza, as do interior estão recebendo em dia, vereador Pedro Matos. Mas as 11 em Fortaleza está com esse atraso desde novembro. Isso faz com que a situação piore, inclusive a questão da saúde mental desses pacientes já estão debilitados. Porque o rim, ele é responsável pelo controle da hipertensão, através de um sistema chamado renina, angiotensina, aldosterona. Mas a hipertensão aumenta mais ainda com o sufoco que essas pessoas estão tendo, sem saber se vão ou não ter no próximo mês a sua diálise, que é o que mantém eles vivos. Já foi acionado Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Contoradoria Geral da União, Tribunal de Contas do Estado. Até agora nada de resposta. Até agora nada dessas clínicas receberam o recurso delas. Ainda tem a questão da SMS limitar, que não é função dela. A função da Secretaria Municipal é apenas repassar o dinheiro que não está repassando e auditar para ver se está tudo correto. Estão limitando vagas. Se a clínica tiver sem máquinas remodiadas e puder, o governo federal banca a sei. É a capacidade dela que se vê, não é a questão financeira. O dinheiro tem, o recurso existe. E como é que nós vamos ficar nessa situação? Essa limitação faz com que pessoas como o senhor Antônio, que mora na Nadeirão Ramos, na Parangaba, o vereador Pedro Matos, ele vá fazer mó diálise na Santa Casa, sem ter o dinheiro, o recurso, para se deslocar, quando podia fazer na Parangaba. Então, está tudo errado. A gente pede o gesto urgentíssimo da SMS para ontem, para pagar as clínicas. A gente pede aos órgãos reguladores e controladores que vejam isso para hoje. Na verdade, é para ter visto para ontem. Esses pacientes precisam da máquina para viver.